Olá, médicos pós-graduandos, médicos pós-graduados e professores da Faculdade IPMED de Ciências Médicas. É sempre, sempre uma honra poder me dirigir a vocês, médicos, que também com dignidade, respeito e dedicação, seguem buscando mais e melhor conhecimentos para assim poder atuar junto aos seus pacientes, junto à população de forma mais assertiva e com isso proporcionando melhor qualidade de vida a todos nós. Parabéns a vocês, médicos pós-graduandos, pós-graduados e professores da Faculdade IPMED de Ciências Médicas. Vocês, médicos, continuam estudando, continuam aprendendo, continuam com muito esforço, aprimorando seus conhecimentos e com isso, todos, todos nós somos beneficiados. Eu me emociono ver tanta dedicação. A sua Faculdade IPMED de Ciências Médicas e as Universidades Harvard e Miami, que disponibilizam cursos de Educação Médica Continuada, seguramente também reconhecem o valor de vocês, o esforço de vocês, a dedicação de vocês. E eu, que também, tanto estimulo a dedicação à arte, ao esforço para sempre se aprimorar, eu também aqui me junto a todos da Faculdade IPMED de Ciências Médicas, para de pé, é, de pé, aplaudir a todos vocês, pós-graduandos, pós-graduados e professores médicos da Faculdade IPMED de Ciências Médicas. Meus parabéns!